Opa, opa galerinha, beleza? Bom, hoje tô aqui trazendo mais um vídeo dessa série que vocês tanto gostam. Desafios dos inscritos, então já deixa seu like e se inscrever. O que você pensa que está fazendo? Nada não, chefe, pode continuar a partir daqui. Te desafio a você descer a serra de Paranaguá no WTBS, sem apertar no freio, e sem freio motor. Pode ser caminhão, truque. Bom, pra fazer seu desafio peguei esse Mercedes-Benz Axor, e vou descer a serra inteira sem carreta, beleza? Bom, eu não vou desligar ele, vou tentar descer a serra com ele ligado, pois assim ele não vai embalar muito, o que vai ajudar bastante. Viva! Eu consegui descer a serra, mano. Bom, desafio concluir o bora pro outro. Te desafio a dar quebra de asa com Mercedes-Axor, e Biprem Baú, manda salve. Bom, pra cumprir seu desafio, vou pegar essa carga aqui. A fala sério veio, nasci foi pra sofrer, mas vamos tentar de novo. Biprem Baú, manda salve. Tududuuu Te desafio a dar quebra de asa no bitrem Vou parado pra conversar e já já eu volto Bom, antes de ir embora, quero atropilar alguém Mor que nada Destined to find one another Não ouro ou perdi minhas habilidades Te desafio a falar com o clipinho kkk Bom eu já tô vendo, aquele bicho veio fresco Caralho tu sumiu do mapa de novo e já tava com saudades Não fala palavrão não mano, tá maluco Bom deixa eu te perguntar uma coisa Você levou o meu carregador, emprestado Desculpa, tá bem teu carregador Tá aqui só que tem um problema Pela tua cara de pimentão eu já imagino que tu quebrou o meu carregador Teu carregador tá arranhado Eu quero um carregador novo meu parceiro Tá maluco não vou te dar carregador novo não Esse daqui só tá arranhado não quebrado Ah tá, mas não quero saber quero um carregador novo Não vou te dar carregador novo não Não vai me dar não né Não mesmo Te desafio a andar de duas rodas kkkk Duvido, quando eu aprender a andar de duas rodas Eu volto e faço o seu desafio Te desafio no próximo vídeo Em algumas cenas você estourar o áudio Mas e claro, meu caro gasfranhoto Seu pedido é uma ordem Desafio da quebra de asa no Atemboa B-Truck Eu vou te dar carregador novo no Atemboa B-Truck E dá like Bom, estou chegando em mais um fim de vídeo Nesse canal veio fuleiro Só tenho a agradecer pelos 900 inscritos Mano, nunca pensei que fosse chegar nessa meta Mas obrigado, até a próxima Tchau 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 Tchau